É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Você sabia? O governo federal não investiu só nas obras contra as enchentes e na UPA 24 Horas da Saúde em Ribeirão. Investiu também no Parque Linear da Via Norte, em quase 9 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida e em muitas outras obras. E ainda tem candidata achando que o povo não sabe disso. Obras do governo Lula e Dilma Se você pensa que nós somos bestas, nós não somos maturos, a gente quer melhorar. Se você acha que não temos atitude, você vai ver na hora de votar. Nós vai votar. Vem, vem, Gandini, eu tô com você, pro que der e vier. É Gandini que nós quer. Vem, vem, Gandini, eu tô com você, pro que der e vier. É Gandini que nós quer. Nós vai votar. Uma coisa todo mundo já percebeu. O principal problema da cidade não é a falta de dinheiro da prefeitura. Não é a crise econômica. Não é a falta de ajuda do governo federal. Muito pelo contrário. O problema mesmo é a administração ruim. A prefeitura longe do povo. As promessas não cumpridas. E qual é a saída? Ribeirão precisa de um prefeito em tempo integral. Um prefeito que conheça de verdade a cidade. Que tenha como única preocupação cuidar da nossa gente. Eu quero seguir o exemplo de Lula e Dilma. Fazer em Ribeirão um governo pra todos. Eu estou ao lado de quem colocou o Brasil entre as maiores economias do mundo. Ao lado de quem tirou da miséria 40 milhões de brasileiros. E eu quero o Ribeirão caminhando junto com esse Brasil. Desde pequeno, Gandini ajudava os pais na roça. Aos 12 anos, ele catava papelão, vendia banana e doces. Em São Paulo, trabalhava de dia e estudava de noite. Assim, ele entrou pra faculdade de direito da USP, virou juiz e criou o programa Moradia Legal. Agora, ele é candidato a prefeito de Ribeirão pra renovar a nossa cidade. Programa de renovação da cidade. Nova atitude na saúde. Melhor administração das verbas. Funcionários valorizados. Doentes atendidos em tempo e com dignidade. Ampliação do programa Saúde da Família. Mais agentes comunitários. Saneamento básico nos bairros. Nosso futuro a gente é que define Essa cidade é o meu coração E é por isso que eu fecho com Gandini Uma nova atitude em Ribeirão Nova atitude na segurança Criação do gabinete integrado de segurança Melhor iluminação no centro e nos bairros Mais câmeras de segurança Valorização da guarda municipal Base criança Base de apoio à saúde e educação da criança Cresce, escola e posto de saúde em um só lugar Com área de lazer e esporte Biblioteca Computadores com programas e jogos educativos E a certeza De que Ribeirão tem futuro Com a ajuda da presidente Dilma Vou implantar o programa de renovação da cidade Esse programa vai reunir os principais projetos Para mudar nossa cidade em vários setores Vou criar a Secretaria da Cidade Em sintonia com o Ministério das Cidades Do Governo Federal Vamos ter na Prefeitura O Gabinete de Segurança Pública Que vai coordenar as ações Para tornar a cidade mais segura Vamos fazer nas creches As bases de apoio à saúde E a educação da criança Reunindo escola, atendimento médico e lazer Num só lugar E desde o primeiro dia da Prefeitura Vou encarar o desafio De melhorar o atendimento Na saúde pública É com a atitude Que vamos mudar E renovar nossa cidade Nova atitude Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine Homem de Fibra veio pra renovar Com ele nossa cidade Só tem a ganhar Gandine Um pensamento novo Uma nova atitude Em Ribeirão afinal Gandine Pra cuidar do nosso povo Com justiça social Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandine Gandine, uma nova atitude Em Ribeirão